Olá pessoal, craques do microfone, estou aqui com um grande narrador, é do interior de Minas para o mundo, Luiz Pinhares, vai contar a sua trajetória no rádio esportivo, tudo bem Luiz? Um abraço a vocês, Pina, um abraço aos craques do microfone, é uma história simples, pequena, eu estou no rádio desde 1986, pela rádio Itabira, o Itabira fica praticamente na região do Vale do Áfio, em Minas Gerais, próximo a Valadades, a João Molevati, a Sem Finão de Itabira, e no rádio trabalho na área esportiva, né? Acompanho o Valério, em termos de Campeonato Mineiro, hoje ocupa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas por diversos anos, foi uma pedra, um sapato, um calo de galo, de cruzinho, enfim, teve uma boa trajetória. O Valério foi forte quando a Vale do Rio Doce, que é a mineradora que opera em Itabira, praticamente subsidiava o futebol do Valério. Isso terminou desde a era do Fernando Gola, quando se tornou presidente, e daí para frente teve a privatização da Vale, e o Valério passou a andar com as suas próprias pernas. E de forma deficiente, porque foi caindo ao longo dos anos, da primeira divisão foi para a segunda, ficou 13 anos lutando a terceira antes de Mão Mineiro, e no ano retrasado conseguiu subir um degrau, passar para o módulo 2, e continua a sua trajetória. Fora isso, acompanhamos Cruzeiro Atlético e Jogos do Meirão, e isso já vai por mais de 30 anos, né? Nessa boa batalha, nessa gostosa batalha, que é do rádio, e acima de tudo também com o futebol. Manda um abraço aí para os craques do microfone. Um grande abraço aos craques do microfone. Você me relatava alguns nomes, né? Valores do rádio, né? Esportivo de Minas. Eu visitava Luiz Otávio Pena, que trabalhou comigo por mais de 16 anos. O Luiz Chaves também, outro narrador que esteve aqui na Rádio Itabira comigo. Enfim, são da época de ouro do rádio, né? Personalidades, narradores em si, né? Nomes marcantes do rádio. Faziam o rádio uma paixão, não tinha muito aquele ego financeiro ou comercial. Era amor, era gostar do rádio, era gostar do esporte. Isso ficou marcado aí, né? Por todos. E é bom que tenhamos aí como craques do microfone que possam dar voz e valor a esses que um dia marcaram o presente de forma uniforme para o torcedor brasileiro. Na verdade, é um resgate para aqueles que estão fora e atualização dos que estão na ativa ainda, como você aí, batalhador de muitos anos aí no interior e agora acompanhando os grandes clubes do futebol brasileiro, cruzeiro e Atlético Mineiro e o América também. E é um palpite para hoje aqui na Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. Bom, eu acredito que o Atlético é favorito, joga nos braços do seu torcedor, vem de um momento delicado e devido à Copa América, né? Contusões, né? Contusões. Então o time perdeu muita força, mas hoje está realmente esportado, reforçado. Tem o Bernardo, o Falso Vera, ex-corintiano. Enfim, são jogadores que chegaram e estão dando uma conotação positiva. Ou seja, o torcedor hoje deve notar a Arena MRV porque o Atlético voltou a ter boas apresentações, a jogar de forma eficiente e isso faz com que o torcedor abrace a causa, abrace o time e seja realmente aquele décimo segundo jogador. O Corinthians é aquela instabilidade, né? Espero que hoje ele não se encontre no total aqui na Arena. Aquela instabilidade mais para baixo do que Brasília. É um momento delicado, né? Passa o Corinthians, com toda certeza. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço. Um abraço a você ouvindo e um prazer tê-lo aqui em Belo Horizonte.